O Brasil! E aí, tá confiando! O que você vai ganhar? Eu tô pra ela! Que fã? 3x0! Aposto 3x0? Tá confiante? De prazer, de prazer! Quem que é o jogador que vai torcer? Vai fechar a vingança da mãe! Você tá animado com o jogo? Quais as suas expectativas de Brasil vai ganhar hoje? 3x0! 3x0, né? Mas parece que vocês vingam no final! Vocês acreditam no Brasil? Tem que ser pro momento 4x0! 4x0, então! E aí, tá confiando! É você! E aí, tá confiando! E aí, tá confiando! Abertura 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 oi que ele está fazendo uma forma de palco ele espera um momento aí o Estadio vai dar pela bola oi o Estadio e o Cacau o Estadio e o Cacau pois do iniciar a uma partida pela seleção no Brasil jamais perdeu até hoje foram 15 jogos mas em vitórias o que está fazendo isso? o que está fazendo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.